Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Antes de começarmos, já sabemos a nossa rotina, né? Falar com o Papai do Céu. Vamos ficar de pé, juntar os pezinhos, as mãozinhas, baixar a cabeça, fechar os olhinhos e falar com o nosso Deus que é tão bom, que cuida tanto da gente, né? Cuida da nossa família e nos dá proteção todo dia. Então, vamos agradecer a Ele, né? Temos que ser grátis, não só pedir, mas temos que ser grátis também. Então, vamos lá! Senhor Deus, hoje eu venho te agradecer, Pai, pelo cuidado, pela proteção que o Senhor tem conosco, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor nos protege, o Senhor supe as nossas necessidades e o Senhor sabe daquilo que a gente realmente precisa e age, meu Deus. E age ali onde a gente precisa, que às vezes nem nós mesmos sabemos. Então, Senhor, o que nós temos para te pedir hoje é que o Senhor venha estender a sua mão sobre a nossa terra, sobre o nosso planeta, que está ferido, que está doente e que o Senhor venha estar restaurando a saúde das pessoas e venha estar fazendo com que esse vírus passe, com que essa doença vá embora logo, para que possamos voltar a nossa vida, rever nossos colegas, nossas tias e poder viajar para ver nossos parentes distantes, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, tá? Amém. Então, aproveitando para falar desse vírus, né? Covid-19, coronavírus, eu acho que todo mundo está cansado de ficar em casa já, de seguir essa quarentena, mas isso é muito importante, tá? Ainda não se deve sair, ainda não foi descoberto uma vacina, não descobriu se tem cura, quando é um vírus novo ainda está sendo estudado. Então, se você, meu amor, está aí cansado de ficar sempre no mesmo lugar, na roça ou na casa de algum parente, saiba que você está fazendo certo. É melhor do que correr nisso de adoecer, levar a doença para a vovó, para a vovó, né? Então, é bom que a gente vai sentir uma saudade e quando a gente se rever de novo vai ser aquela festa de abraços, de beijos e, quem sabe, até choros, né? Se vocês forem igual a ti, algum tempo ativo, vai ter muitos shows, então, tá. A nossa atividade de hoje, no nosso livro, já o capítulo 2, na página 121, vai ser a nossa primeira atividade de hoje, tá? Página 121 e, como o livro é pequeno, a gente usa a tela, né, como suporte. Então, vamos lá para a nossa perninha. Hoje, nós vamos trabalhar com essa letrinha aqui, que letra é essa? C. Aqui diz, ó, eu sou a letrinha C. A letrinha C, vamos lá conhecer. Então, na página 121, vocês têm essa imagem. Eu espero que vocês estejam me acompanhando na página de vocês, que fica melhor a visualização, tá? E, então, vamos lá. Então, apresentando a letrinha C, aí nós temos o nosso comando escrito assim. Faça uma marca em todos os brinquedos que têm nome, começando com a letra C. Para descobrirmos quais brinquedos desse, tem o nome que inicia com a letra C. Nós vamos vir para o quadro para escrever o nome de todos os brinquedos, para podermos começar a fazer a marca deles, ok? Então, vamos começar a escrever o nome desse primeiro brinquedo aqui. É um... Caminhão, vamos lá escrever comigo. Como eu escrevo C, C, como eu escrevo C, C de casa, C de catavento, C de caminhão. É o seco A. E o mi, mi, eu escrevo usando o M e o I. E o nham, vocês ainda não devem saber, né? Já é mais avançado. Mas, o nham, eu uso três letrinhas, que é o M e o H. O 3, não, o 4 letrinhas, M, H, A e o O. E o tio em cima. Então, vamos lá. M com H. Se eu não colocar o H, vai ficar caminhão. Caminhão. E o nome não é caminhão, é caminhão. Então, vamos lá. Caminhão, agora o A, o O e o tio em cima do A. C com A, K, M, M, N, H, A, O e o tio em cima do Nham. Caminhão. Caminhão. Começa com a letra C. Lá, a gente está pedindo para vocês marcarem os brinquedos que começam com essa letrinha aqui. Com a letrinha C. Então, o caminhão. Começa com a mesma letra. Caminhão, sim. Então, vamos marcar lá o nosso caminhão. Vocês vão olhar para o caminhãozinho de vocês e vão fazer uma marquinha em cima dele, ok? Vamos lá. Marquei o caminhão. Agora, vamos escrever o nome desse brinquedo aqui embaixo, ó. Uma boneca. Vamos lá. Aqui na frente. Como é que eu escrevo? Bó. Qual som, quais palavrinhas vocês ouvem quando eu falo bó? Eu ouço o bê com o, bó, bê com o, bó. E agora o né, né, eu ouço em com o, né, né. E por último, cá, cá, cá de caminhão, cá de, cá para dentro. Eu ouço o C com A. Então, eu vou escrever aqui. C com A. B com o, bó. N com o, né. C com a, cá. Bó, né, cá. Lá, o nosso comando diz para a gente marcar os brinquedos que começam com a letra C. Letra C. Então, eu pergunto para vocês. Boneca começa com a letra C? Não, olha aqui qual a letra que começa. B. Boneca tem C, mas é já lá perto do final. Então, não começa com a letra C. Então, nós não vamos marcar a boneca, tá? Próximo objeto que nós vamos escrever é uma casinha que vocês têm a lembrar de vocês. Uma casa. Casa. Vamos lá. Lembre que não marca a boneca. Vamos escrever o nome casa. Casa. Vamos lá. Como é que eu escrevo cá? C de caminhão. C de cadeira. Caneta. Como é que eu escrevo cá? O C com A. C com A. C. E o Z, não é o Z, tá? Não aqui agora. É o S. E o S, quando ele está assim no meio de duas vogais, ele tem o som de Z. Então, o S com A. O A é vogal. O A é vogal. Então, o S no meio aqui fica com o som de Z. Casa. Agora, vamos ver. O nosso livro diz para a gente marcar aqueles que começam com a letra C. Casa. Começa com a letra C. A primeira letra de casa é C. É, ok. Então, vamos no nosso livro marcar a casinha. Vamos lá. Achem a casa aí. Marquem a casinha, ok? E agora, vamos escrever o nome do urso. Urso. Vamos lá. U. Vou colocar um palitinho aqui no meio, que fica mais fácil. Vamos lá. Ur, só. Ur, só. Começa a convogar o U. E eu coloco um N para dar mais força na hora de falar. E o só, só, eu faço com esse O, né? Como se fosse só. Então, ur, só. Ur, só. Pronto. Ur, ur, só. Começa com a letra C. A primeira letrinha de urso é C. Não, não é C. Então, eu não vou marcar o urso. Vamos passar para a próxima palavra, que nós vamos usar. Já fizemos o caminhão, a boneca, a casa, o urso. Agora, vamos para o coelho, que está embaixo do urso. Vamos lá. Como é que eu escrevo co, 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 co de corda, co de coisa. Como é que eu escrevo co, C com O. Então, vamos escrever. co, 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 co. É o LHO Então, aqui escrevi COELHO COELHO COELHO, começa com a letrinha C Essa é a primeira letrinha de COELHO É um C? Sim! Então vamos lá Graçar o COELHO e vamos marcar Fazer uma marca nele também Cadê o COELHINHO? Achei o COELHINHO! Já marquei Próximo objeto Um CATAVENTO Esse CATAVENTO está aparecendo bastante No nosso livro CATAVENTO Então vamos escrever o nome do CATAVENTO Como é que eu escrevo? CA TÁ T com A VÉ VÉ É o V com E Mas o nome é CATAVENTO ou CATAVENTO? É CATAVENTO Então pra eu ter esse somzinho de VEM Eu uso a letra N E por último eu preciso do TÓ TÓ Como é que eu escrevo TÓ? T com O Então Aqui está o nome CATAVENTO CATAVENTO começa com a letrinha C Ó, essa é a primeira letrinha Esta é a letrinha C? Sim Então ó Que ótimo Já que é a letrinha C Nós vamos caçar o nosso CATAVENTO Na nossa perninha E vamos fazer uma marca nele E achem lá o CATAVENTO E façam uma marquinha nele Ótimo Próximo Aí nós vamos agora O CATAVENTO Aqui embaixo nós temos um avião Vamos escrever o nome do avião Vamos lá A Vi An A Vi An Começa com a letra A A E o Vi Vi V V Com I V com I Vi E o nosso AN No final O AN que eu tinha ensinado pra vocês É o A O O E TIL Então vamos escrever aqui O A O O E o TIL Aqui está escrito AVIÃO Agora eu vou perguntar pra vocês AVIÃO Começa com a letra C Começa Olha só AVIÃO Começa com a letra C Não né Então vamos nem marcar Continuando aqui Vamos passar para o próximo desenho O próximo desenho O próximo desenho É a Corda 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 Uma corda Vamos lá Como é que eu escrevo CO 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 C C Com O C Com O CO O A zoada é da minha paz Não é? Se eu colocar uma macete Vem aqui fica CO 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 A zoada é da minha Então CO O nome é Corda Ou Corda É Corda Corda Ok? Então para fazer esse som É de respiração Assim COR COR A gente usa a letra R Tá? E agora eu preciso fazer o som DA DA Eu preciso transformar o DA Em letrinhas E como é que eu escrevo DA DA Eu escrevo o D com A D com A DA Então C O L C O L C O L C O L Corda, corda, começa com a letra C, essa daqui é a letra C, sim, ok, é a letra C. Então, vocês vão passar a corda da língua de vocês e vão fazer uma marquinha em cima da corda. Vamos lá, achem a corda aí, ó, a marca em cima da corda. Agora, nós vamos escrever o nome desse brinquedinho aqui. Se vocês bem observaram, é um cavalinho de pau, né? Vamos escrever só o nome cavalo. Vamos lá. Aqui, como é que eu escrevo cá? C, cá, cá, cá de caneta, cá. C com A, cá. E como é que eu escrevo vá, 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 V com A, vá. E agora, a última sílaba, ló, ló. Como é que eu escrevo ló? L com O, L com O. Então, aqui eu já escrevi o nome cavalo. Cavalo começa com a letra C. Olha só, a primeira letrinha é essa. E essa letrinha é a mesma letrinha C? Sim. Então, vamos na nossa telinha achar o nosso cavalinho para que a gente possa fazer a marca nele. Acharam o cavalinho aí? Façam a marquinha em cima dele, ok? E por último, nós temos o cachorro aí, bem escondidinho ali, que ele é branco, não branco, certo? Mas no livro de vocês, vocês vão estar vendo ele. Então, vamos escrever o nome desse cachorro. Vamos escrever. C, choro. Para começar, C, cá. Nós escrevemos vários cá, olha só. Caminhão, casa, catavento, cavalo. Então, nós já sabemos que o cá é o C com A. Então, vamos lá. C, cá e o xó de cachorro, não é o x, tá? É o C, o H e o O. Aqui ficou cachorro, cachorro. E por último, o ró, ró. Se eu colocar só um E, vai ficar ró. E o nome não é cachorro, é cachorro. Então, eu preciso colocar dois E, ok? Vamos lá, já coloquei um, mais um e por último o ró. Cachorro. Cachorro começa com a letrinha C. Vocês acham que começa com a letrinha C? Essa letrinha é a letrinha que a gente está trabalhando? Sim, né? Então, cachorro começa com a letrinha C. Vamos achar o nosso cachorrinho e vamos marcar aí, fazer uma marquinha dele, ok? Ainda no livro de vocês, lá, vai aqui embaixo, vai estar fazendo uma pergunta, só que eu coloquei essa pergunta aqui em cima para ficar mais fácil de você ler. Mas, vocês vão responder aí embaixo, ok? Aí embaixo, a gente está refletindo o seguinte. Quantos brinquedos você marcou? Registre essa quantidade como você preferir. Então, vamos contar quantos brinquedos nós fizemos a marcação. Vamos lá. Caminhão, nós marcamos, certo? Caminhão, ok. Então, um. Não marcamos esse, então não conta. A casa marcamos, dois. O urso não, então não conta. Coelho marcamos, fez três. Capamento marcamos, ok. Fez quatro. O avião não marcamos. A corda marcamos, fez cinco. O cavalo fez seis. E o cachorro marcamos também, fez sete. Espera aí, tá certo? Vamos contar só os marcados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, nesse quadrinho aí, onde vocês estão, mais o quadrinho que vocês estão embaixo, vocês vão colocar o número sete. Ou então, vocês podem fazer sete desenhos aí. Vocês podem fazer, desenhar somente os brinquedos que vocês marcaram, tá? Sem problema nenhum. Agora aí, também tem uma pergunta que diz assim. Mas, você marcou algum brinquedo voador, como é o nome dele? Bicho, a gente marcou o caminhão, né? Olha aí, nós marcamos o caminhão, a casa, o coelho, o capavento, a corda, o cavalo e o cachorro. Mas, algum desses brinquedos aí é voador, hein? Olha só, qual é o brinquedo voador? Vamos ver. Esse aí, o catavento. Vocês sabiam que o catavento é considerado brinquedo voador? Ele tem, ele é considerado e é trabalhado na unidade de brinquedos voadores porque ele funciona somente com a ação do vento. A brincadeira melhor com ele é quando a gente está em um local bem ventilado que o catavento fica girando, girando e quando nós produzirmos um, vocês vão ver na prática como é que isso funciona, tá? Então, por mais que o catavento não voe, ele é considerado um brinquedo voador por essa razão, porque ele funciona pelo vento, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A página da atividade eu já coloquei no quadro, tá lá em cima, página 122, um, dois, dois, ok? É a atividade dedicada em vocês, relacionada também a essa atividade de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou esperar vocês no meu WhatsApp, eu quero fotinhas, muitas, muitas fotinhas e vídeos de vocês fazendo essas atividades, tá bom? Bem caprichado, letra bonita, tá bom? Nada torto, quero tudo retinho, assim, bonitinho, tá bom? Então, é isso, estou esperando vocês lá. E aí